Se atentamente ouvir a Deus Que os mandamentos sejam Obedecer O Senhor, meu Deus, me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Bendito serei Na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer A sua voz Oh Deus O segredo é te obedecer Senhor Aleluia Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos seus E os mandamentos seus Obedecer O Senhor, meu Deus, me exaltará Sobre todas as nações Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei atrás de bênçãos Oh Deus Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Levanta o seu amor e diga Bendito serei Na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito Bendito serei Bem tocando Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer A sua voz Bendito Bendito serei Na terra Bendito serei No meu poder de estar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei no campo Bendito serei Onde eu passar Onde eu nunca abençoado será Onde eu obedecer a sua voz Bendito serei na terra Bendito serei Onde eu não resisto Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer Quando eu obedecer Quando eu obedecer A sua voz Oh, exalta o Senhor Ele é o Deus de promessas Oh, Deus Adore o Seu Santo Nome Exalta Ele Outra vez Outra vez Oh